O trabalho do Alex Fleming, criado em conjunto com os arquitetos da Estação Sumaré do Metrô, é muito interessante justamente por essa relação, quer dizer, não é uma obra que foi simplesmente colocada ali, mas que foi pensada pelo artista para esse local e para pensar a própria cidade de São Paulo. São 44 paulistanos, ou pessoas que vivem em São Paulo, retratadas pelo artista, fotografadas e depois transpostas para aqueles vidros, e sobre eles existem trechos de poemas desde o Anchieta até o Aroldo de Campos. Então é um trabalho que, de certa forma, homenageia a cidade de São Paulo.